Vamos, então, já! Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos! Hoje eu tô aqui com o meu amigo de São Paulo, Tony Mowallen, que recentemente ele fez uma magnífica caminhada no Grand Canyon. Ele me mandou umas fotos, então eu resolvi perguntar um pouquinho mais como é que foi essa aventura. Tudo bom, Tony? Tudo bem, Andrea? Como é que vai? Parabéns aí pelos podcasts aí, pelas entrevistas tão bem legais. Que bom, que bom! E hoje o Tony, então, veio falar de uma caminhada bem diferente. Antes de mais nada, vou pedir pra ele se apresentar. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Tony Mowallen, eu sou empresário, tenho uma empresa de TI aqui em São Paulo. A gente trabalha com o Brasil inteiro, presta serviço pro Brasil inteiro, tá? Na parte dos benefícios pras empresas, então a gente auxilia as empresas no pedido dos benefícios. E também tem um canal no YouTube, que é youtube.com.br moowallen, que é o meu sobrenome, que lá eu publico vídeos aí pra ajudar-nos no dia a dia, então com temas bem variados. E nos conhecemos esse ano, né, Tony, pela internet, e num primeiro papo até, acho que eu devo ter falado um pouco do caminho de Santiago, do meu projeto, mas você ainda não tinha ido fazer essa caminhada no Grand Canyon, né? Como é que foi? Foi super recente. Isso, na verdade você falou bastante das suas caminhadas, né? Falou bastante da sua caminhada pelo Santiago de Compostela, né? Mas eu não tinha ainda. A caminhada pro Grand Canyon foi agora, né? Foi final de fevereiro, começo de março. E foi um convite de três amigos aí que já tinham definido essa caminhada aí pra fazer, porque é super concorrido lá a caminhada do Grand Canyon. Então você foi com quantos amigos? Fui com mais três amigos. Com mais três amigos, e foi uma caminhada de quantos dias, quantos quilômetros? Não, a ideia, na verdade, era fazer a caminhada, a descida e o retorno aí até a base ali do Grand Canyon, né? Então a gente desceu, foi bem, foi super rápido, né? Mas a gente desceu num dia, acampou lá embaixo e voltou no dia seguinte. A caminhada em si, na verdade, pelo que eu entendi, tem várias trilhas que você pode fazer, né? Então a gente decidiu descer por uma trilha mais curta e voltar por uma trilha mais longa, até porque foi sugestão do pessoal que a gente conversou que já tinha ido. Quantos quilômetros foram, lembra? É, eu tenho aqui. Então vamos lá. Sobre as trilhas, a descida, a gente desceu por uma que chama South Kebab, é lá em cima no topo, né? E a gente desceu até o que chama Bright Angel Campground, que é o local onde tem o camping mesmo, para você poder montar a barraca. Essa descida a gente fez em um pouco menos de 5 horas e ela tem por volta de 10 quilômetros. E o retorno a gente fez no dia seguinte, foi saindo do Bright Angel Campground, que é onde você acampa, né? E chegando, e essa foi a trilha Bright Angel. Então ela é um pouco mais longa, por volta de 15 quilômetros. E a gente fez em, a gente e eu, na verdade a gente separou o grupo de 4 amigos, né? Então os 2 estavam mais com um pique maior, eles subiram na frente, fizeram por volta de 5 horas e pouco. E eu e o outro amigo a gente fez em 7 horas e 20, mais ou menos. Então, além de uma paisagem que eu imagino magnífica, você ainda teve o privilégio de dormir lá dentro do parque. Isso. Isso. Na verdade é um pedido que você tem que fazer aí, só para poder ter um espaço no camping, né? Com, por volta de 7 a 8 meses de antecedência. Mas você pode dormir dentro do parque, tem um local de acampamento lá, você cruza o rio Colorado, né? Você desce então lá do topo, chega lá embaixo, cruza o rio Colorado, tem duas pontes enormes lá, né? Para pedestres. E é lindo, é lindo. A paisagem é maravilhosa. E você monta a barraca lá embaixo, dentro do parque mesmo. Bom, e eu sou muito suspeita, porque além de ter feito jornalismo, depois eu comecei a fazer biologia. Essa parte da natureza, da geologia, me encanta. E eu até fiz um tema de casa aqui. Que o Grand Canyon foi esculpido durante 2 bilhões de anos, né? O rio Colorado e seus afluentes estavam ali naquela região e nesse período também o planalto foi crescendo, foi se erguendo. E hoje o parque tem 446 quilômetros de comprimento. Tem áreas que tem 29 quilômetros de largura. Eu fico tentando imaginar isso, né? Na minha cabeça, essa grandiosidade. E em alguns pontos, a profundidade é de quase 2 quilômetros. Então eu queria saber de ti, Tony. Como é que é essa imensidão? Como é que foi estar lá? Eu quero tentar me colocar nesse lugar, porque deve ser incrível. Olha, André, na verdade, essa é a melhor parte da... Esse é o objetivo até, né? Da caminhada. É ver uma paisagem que a gente não... É difícil de ver, principalmente aqui no Brasil, né? Em qualquer lugar. E você vê direitinho. Andando lá, você vê direitinho que o rio é a parte mais baixa de todo... De todo... De todo... De todo que tem de montanha lá. E parece que o rio realmente cortou exatamente todas as montanhas. Então, isso que você falou é... A gente, estando lá, você vê realmente. E o rio, lá de cima, você acha que ele é super pequenininho, né? Você acha... Você vê lá de cima... Acho que são por volta de... O que a gente desceu foram 1.800 metros de altura, né? A diferença de altura. E você vê lá de cima, aquele rio, aquela faixa de água passando pequenininha. A hora que você chega lá embaixo, você vê o volume de água que tem o rio e que ele é enorme. É impressionante. Fazendo uma comparação, a altura que você desce e, consequentemente, você sobe no dia 5, Seguinte, seria como subir de Santos até, mais ou menos, Campos do Jordão, se não me engano. 1.800 metros. Seria como você saísse da altura de Santos e subisse até a altura de Campos do Jordão. E como é que foi isso em termos físicos? Porque, pra mim, normalmente até é pior a descida, né? Tem as suas dificuldades também, a subida, óbvio, também. Mas eu já sei que você teve ajuda ali dos bastões de caminhada. Tá, os bastões, a gente não sabe da importância deles até a hora que você começa realmente descendo ainda a pior parte, né? Os bastões, eles acabam sendo aí mais duas patinhas nossas pra gente poder ajudar nessa caminhada. E é uma descida grande. Então, é diferente de uma caminhada que você anda em linha reta, né? Anda por meio de... numa estrada, alguma coisa assim. É bem íngreme. São... é escavado, assim, realmente na rocha, as trilhas, né? São... às vezes pedacinhos são bem estreitos. E, realmente, o bastãozinho, ele ajuda bastante. Principalmente na descida. Tem uma hora que você apoia com ele primeiro. Você já tá tão cansado que você apoia com ele primeiro pra dar o próximo passo, né? O bastão, ele é o melhor amigo aí nesse tipo de caminhada. E aí, contando um pouquinho, né? Como é que foi essa descida. Então, a descida a gente demorou por volta aí de cinco... pouquinho menos de cinco horas pra fazer esses dez quilômetros. É... e o dia tava lindo. Tava muito gostoso. A gente fez essa caminhada agora no final do inverno deles, né? É... final de inverno, começo de... de primavera, né? Então... Quando a gente... a gente acordou bem cedo nesse dia, saiu... Era por volta de... acordamos por volta de umas seis da manhã. A gente tava lá na trilha umas sete e meia já pra descer. Sete e meia, oito horas. E tava por volta de zero graus. E o dia... só que o dia... esse dia da ida foi lindo, né? Tava... o céu tava bonito, tava super claro, tava sol. Então... eu acabei indo de bermuda. Os outros dois amigos foram de calça. Mas deu pra aguentar bem. Depois você começa a esquentar. Começamos aqui o nosso hiking. Aí, galera. Dá um tchauzinho aqui. Todo mundo, ó. Só falta isso aqui pra descer. Pra chegar lá embaixo. Mas só que você tá carregando uma mochila de quase 15 quilos nas costas, né? Pro saco de dormir. Você tá com partes da barraca. Você tá com o isolamento pro saco de dormir, pra você não passar frio à noite. Tem a comida pra descida, a comida pra noite, a comida pra volta no dia seguinte. E o pior de tudo, né? É a... levar a água, né? E você imagina que você vai tomar muito mais do que você... do que você tá levando. Isso foi um erro aí na... na descida, tá? Então, além da gente levar junto, né? O camelback com 3 litros de água. Levamos mais cada uma as duas garrafas de 1 litro de água. Então, só de água são quase 5 quilos, né? 5 litros de água, 5 quilos. E você vai... e a... mas você tá na descida, vai. Pelo... tudo aqueles 15 quilos nas costas, mas você tá na descida. Então, é mais tranquilo um pouco. Mas é difícil, realmente. O joelho sofre bastante, né? Ele é... é ele que... que aguenta todo... todo esse peso aí na descida inteira. Mas ainda tava bem bonito o dia. Isso que foi bem agradável. E quando eu cheguei lá embaixo, eu fui abrir meu camelback. Meu camelback, acho que eu não tinha tomado nem... tinha tomado pouco mais de 1 litro da água. Então, eu levei quase 5 quilos de água, né? E tomei 1 quilo, vai, no... 1 litro no final. É... um pouco mais de 1 litro. E no meio do caminho, você tem alguns lugares que você pode reabastecer de água também. Então, é... foi desnecessário ter levado tanta água, assim. É... 3 litros de água, você consegue... você... seria bem suficiente pra poder fazer toda a caminhada da descida. Então, isso é uma dica aí pra poder levar... é... um pouco menos, né? De... de peso aí na sua... na caminhada que você vai fazer. Principalmente esse tipo de caminhada, que é uma descida longa e uma subida longa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Acho que isso varia muito de pessoa pra pessoa, porque eu bebo muita água. Então, o bom é saber... tendo esses pontos de reabastecimento, aí já fica todo mundo... Fica mais tranquilo. Exatamente. Então, e... na verdade, a gente conversou com... com um colega de um desses amigos nossos. E ele... vai de semana sim, semana não. Ele mora lá em Los Angeles. Semana sim, semana não. Ele... vai pra algum lugar e faz uma trilha dessas, tá? E... só que ele é um cara... como ele é profissional... Praticamente profissional, não, mas é... é um hobby... é... importante pra ele. Então, ele mostrou todo o equipamento que ele tinha. E ele falou uma coisa importante pra gente, que ficou na... ficou na nossa memória quando a gente tava montando a nossa mala. É... don't pack your fears. É... não empacote junto, né? Não ponha na sua mochila os seus medos, porque você quer colocar tudo quanto é tipo de... de coisa que você pode precisar, eventualmente, lá embaixo, né? E... como é uma... é um parque estadual, então, tudo que você leva, você tem que trazer de volta. Não tem lixo lá embaixo, então, você levou pacote com comida, você comeu, você não vai deixar lá embaixo. Você levou muita comida, o dia seguinte você não vai precisar, você não pode jogar comida lá embaixo pra subir. Tudo que você levou, você vai ter que trazer de volta. Então, é... você tem que pensar, realmente, na mala que você tá montando. O... até esse... esse... esse cara que orientou a gente, ele falou, você não precisa cozinhar lá embaixo, né? Vocês vão passar uma noite só, e um... e na manhã do dia seguinte, então, não precisa cozinhar. Uma dica que ele deu pra gente importante, e isso você vai dar risada, eu aposto, é... Ele falou, quando você vai fazer uma trilha dessas, que você precisa de energia, e você não quer carregar muita coisa, ele falou que ele costuma levar uma pizza. Então, compra uma pizza, empacota a pizza, põe em saquinho zip, e você vai comendo a pizza logo no caminho, você não precisa parar pra fazer a refeição, é super prática. E aí, fomos lá, nós quatro, cada um, à noite, né, no dia anterior da caminhada, foram à pizzaria, cada um comprou uma pizza de calabresa inteira, é... deixamos ela no carro, né, durante a noite, como tava a zero grau, a pizza quase congelou dentro do carro, né, no porta-malas do carro. Olha aí, nosso carro tá congelado. E, no dia seguinte, empacotamos a pizza certinho, colocamos na mochila, cada um tinha o seu pedaço, a sua pizza inteira pra comer. E até nisso foi muito, eu comi, acho que uma pizza, um quarto de pizza na ida, e um quarto na volta, e um quarto lá embaixo. Muito bom, ótima dica, bem saudável. É, então, mas ela te dá energia, né, que é o que... Claro, não, é ótimo. É que, normalmente, o pessoal, ai, leva castanhas, sementes, mas, claro, um alimento tipo um chocolate, algo assim, dá uma energia imediata, pizza também, e eu adoro. É, não, e levamos castanha, levamos tudo isso, e isso acabou sendo parte do jantar lá embaixo, e parte do café da manhã no dia seguinte, antes de sair. E o legal da pizza é que você tava com fome já, tava os quatro caminhando, tava com fome, você pegava a pizza e ia comendo, caminhando. Não precisava os quatro ter fome ao mesmo tempo, parar todo mundo, pegar pra comer, nada disso. Então, foi bem prático. Essa foi uma ideia interessante. E chegando lá no acampamento, vocês cozinharam, já tem, assim, uma infraestrutura pronta, banheiro, chuveiro, como é que é a infra, se é que tem alguma infra? Chegando lá embaixo, na verdade, a gente descobriu, até o campground lá, o acampamento, tem um restaurante super, um negócio super legal lá, super exclusivo, super pequenininho, e eles servem um prato lá, que é um bife, uma batata e uma salada. Só que, eu não me lembro o preço dele, eu devo ter até por aqui, o jantar. 153 dólares pra quatro pessoas, né? Então, dá por volta de 37 dólares aí por pessoa. Só que é uma experiência, porque, na verdade, eles são vagas limitadíssimas pro restaurante, e é uma experiência lá embaixo. Então, pro jantar, a gente já ficou tranquilo que estaria com esse jantar, a gente fechou esse jantar, acabou fechando no dia que tinha vaga, e foi uma experiência, assim, muito legal. Então, por volta de seis da tarde, eles serviram o jantar lá, e uma carne excelente, foi realmente uma experiência perfeita. E aí, você monta a barraca, cada um tem um espacinho pra você montar a barraca, a estrutura é boa. Tem banheiros lá embaixo, aí você consegue usar banheiro mesmo, banheiro normal. Chuveiro, a gente acabou se lavando, passa um riacho lá, super gelado, né, também, com esse clima, mas a gente acabou usando esse riacho lá pra poder tomar um banhozinho depois que a gente chegou da caminhada lá embaixo. E falando em custos, deve ter um ingresso? Como é que funciona? Sim, pra você entrar no parque, se não me engano, acho que são 35 dólares, eu acho que é por carro, eu acho que é por carro 35 dólares. Pra descer, fazer a caminhada pra descer nas trilhas, são mais 8 dólares aí por pessoa. E na verdade, então, é preciso fazer uma reserva, avisar com antecedência, que você quer fazer essa caminhada, deve ter um limite de pessoas? Se não me engano, não, a caminhada pro, se você faz um day use do parque, você não precisa fazer reserva, pelo que eu me lembro, tá? A reserva com antecedência é pra você acampar lá embaixo. Ah, certo, certo. Então, se não me engano, pelo que eu me lembro de prazo, é pro acampamento por volta de 7 a 8 meses, que você precisa fazer com antecedência reserva. E se você não quiser acampar e quiser ficar no alojamento deles, aí são 13, de 12 a 13 meses de antecedência. Só que acho que eles abrem com 13 meses de antecedência, só que lota assim, em uma, duas horas já tá cheio. Já esgotam as vagas. E o caminho em si? É bem sinalizado, tranquilo o dia? Se alguém quiser ir sozinho, é possível ou não? É possível, é americano, né? É tudo super bem sinalizado, tem gente no caminho. Então, ele é movimentado, tá? Não é deserto. Inclusive, no dia seguinte, na volta, quando a gente tava subindo, a gente encontrou com várias pessoas treinando pro Ironman e pra outras competições. E o treinamento deles é descer por uma trilha e subir pela outra no mesmo dia. Então, a hora que a gente tava saindo, acho que eram por volta de 7 e 15 da manhã, já tinha um cara que já tava lá embaixo, que já tinha feito os 14 quilômetros, 14 e 15 quilômetros, já tinha descido correndo e já tava subindo pelo outro lado. E já ia subir pelo outro lado. E até a gente parou, o cara perguntou pra ter uma ideia como é que tava a trilha, né? O cara, acho que tinha feito em... A descida, que a gente demorou 7 horas e 20 pra subir, o cara tinha descido em 1 hora e 40, acho que, correndo, né? Num ritmo. E uma curiosidade, fauna, flora, se vê algum animal ou não? Árvores são pouquíssimas que tem lá embaixo, lá embaixo, lá em cima não tem quase nada, tá? É muita, é só pedra, pedra, pedra pra todo lado, né? É uma paisagem realmente bem diferente, né? Parece uma chapada, vai, alguma coisa que lembraria, né? Mas com pouquíssima vegetação e de fauna, olha... Eu acho que deve ter alguma coisa, porque nos banheiros lá embaixo do acampamento, você não podia deixar nada... Eles pediam várias vezes pra você não deixar nenhuma comida jogada. Então, tem até algum... Em todo local de acampamento, pra cada barraca que você monta, tem uma caixa pra você botar toda a comida lá dentro e trancar a caixa. Porque esquilos que vão lá e começam a mexer e fazem uma bagunça enorme. Eu imagino que talvez, ao menos, avistaram pássaros, algo assim... Então, é verdade. Agora que você tá falando, eu... Uma hora que eu fui no banheiro de madrugada, tinha um viado lá no... Tinha um viado no banheiro, ali em volta do banheiro, tá? É verdade. Foi até engraçado. Ah, sim. E como é que foi a volta, então? Então, aí a subida que realmente foi pesada, né? Descer dói o joelho, tudo isso, mas subir realmente carregando aquela mochila. Aí, eu pesei a mochila na ida, né? E pesei na volta também. Então, quando eu cheguei lá em cima, a minha mochila da volta tava com 10 quilos. Então, tinha comida, comida. Eu já tinha percebido que era muita água que eu tava levando, Então, eu despejei a água fora. Eu subi com por volta de 2 litros e pouco de água no Camelback. As outras duas garrafinhas de água eu esvaziei, botei dentro da mochila. Tinha comido a pizza. Tinha comido o café da manhã. Então, tava mais vazia a mochila um pouco. Só que aí na volta a gente pegou chuva. Tava muito mais frio também pra voltar e a chuva piora mais ainda. E deixa tudo mais cansativo, deixa tudo mais lento, deixa tudo um pouco mais trabalhoso, né? Então, qualquer parada que a gente ia fazer, tinha que procurar um abrigozinho. Tem vários abrigos durante a caminhada, né? Que são pontos ali onde são espécie de mirantes, só que também de apoio. Onde você pode parar, abrir a mochila, apoiar, comer alguma coisa, né? E aí a subida foi bem... a gente penou bastante, viu? A mochila pesada, a chuva e um caminho maior ainda. Teoricamente, a descida foram 10 km, a subida foram 15. E vocês estavam com capa de chuva, alguma proteção? Tava, então. Aí você tem que pegar... Eu tava com um casaco impermeável, né? Mas a mochila não, né? Teria que ter botado um saco na mochila. Então, a mochila começa a pesar um pouco mais. A de um amigo nosso, a mochila ainda era uma mochila antiga, de tecido. E ela foi ficando ensopada inteira, né? Mas... E bota o tênis. Foi tênis. A gente usou tênis. E o tênis já tava meio gasto as... as travas dele. Então, você compra... Deixa eu até pegar. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Ah, que legal. Eu até acabei... Você consegue comprar isso daqui. Ele, na verdade, veste no tênis, né? No solado do tênis. E tem umas travas de ferro nele. Excelente, excelente, né? Pra mim, isso ajudou bastante. Comprou lá. Comprei lá, comprei lá. Por volta de 20 dólares, alguma coisa assim. Já no pé... No topo da montanha, já... Pra descer, né? Até porque, na volta também, tinha até... Na volta, quase nos últimos... Por volta de uma... A última hora da caminhada, tinha gelo na trilha. É... Um pouco de neve pra todo lado. Então, tava até escorregadia, né? Mas foi excelente. Excelente pra pedra. Excelente pro gelo. Me ajudou bastante isso. E todos fomos de tênis, né? Na verdade, até pelo que a gente conversou. O pessoal... É mais fácil de caminhar. É mais fácil de andar. E tem as travas boas. Você não precisa de um suporte grande ali no tornozelo, né? E você sente que foi, assim... Realmente uma superação? Foi difícil? Depois ficou com aquela dorzinha muscular? Ou... Não? Ah, foi tranquilo. Eu faço bastante caminhada aqui em São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo, eu costumo aí... Na semana, umas três ou quatro vezes por semana... Caminhar pela cidade mesmo, aí por volta de 10 a 12, 14 quilômetros... Pra mim é super tranquilo. E a descida foi realmente... Eu não senti tanto a descida. A descida pra mim não foi tão pesada. Mas a subida realmente... Com a chuva, com aquele terreno... Aquela trilha, né? De pedra, de areia... A mochila pesada nas costas, pra mim, realmente foi um desafio. E não tem opção de desistir, né? Você tem que chegar até o final. Não tem isso. Não tem como largar. Falar... Não, peraí. Vou chamar um Uber aqui e vou embora pra casa, né? Não tem como. Você tem que chegar lá. Tem que subir até o final. Então, quando faltava ainda umas duas horas e meia, três horas... Eu já tava ali meio no meu limite e tive que tirar energia de qualquer lugar aí pra poder conseguir finalizar a trilha. Então, as últimas duas horas e pouco aí da trilha realmente foram bem contadas e acompanhadas aí no relógio, viu? Sofrido. Você iria de novo? Eu iria, mas pra fazer uma trilha, talvez, um pouco com uma pausa maior entre os trechos, né? Então, tem alguns campings que você passa. Por exemplo, essa trilha de 14 quilômetros, que tem 14, 15 quilômetros, tem no... No quase... Por volta de... Quase que no meio dela, tem um camping também que você pode ficar. Então, e ainda mais que é a volta. Então, o ideal é você parar nesse camping, dormir mais uma noite nesse camping e continuar o resto da trilha. Porque o Grand Canyon, ele é muito grande, André. Você falou aqui no começo da nossa conversa, né? O tamanho dele. Lá, saindo... Nesse local que a gente acampou, que é o Bright Angel Campground. Na verdade, de lá você consegue fazer uma caminhada até uma cachoeira que tem ali próxima. Ali próxima, né? São mais duas, duas, três horas de caminhada. Você tem várias outras... Você tem como explorar lá. O legal, então, seria ir passar por volta de três a quatro dias nesses trechos todos e fazer trechos menores de caminhada pra você curtir a área onde você tá, onde você para, pra montar o seu acampamento. Então, pra mim, o que eu senti é que acabou sendo corrido. Porque a gente já tava dentro da nossa programação, descendo um dia e voltar no outro. A gente tinha reservado só um dia do camping lá. Bom, algo mais específico da caminhada pra acrescentar. Porque eu tenho, assim, umas perguntinhas finais, tipo, bate-bola. Mas se você lembra de mais alguma coisa pra complementar. E nessa caminhada, o interessante é que ela tem vários mirantes. Então, você saindo de qualquer um desse início, desses dois, a gente desceu por um lado e subiu pelo outro. Então, você saindo, você consegue descer por volta de um, dois, três quilômetros pra ir parar em mirantes. E tem muita gente que não vai pra fazer a caminhada, descer até o Rio Colorado. Você tem essa opção também. Ficar no hotel lá em cima, faz uma caminhada de um a dois quilômetros pela trilha e depois volta. Você não precisa descer até o Rio Colorado e acampar lá embaixo. Então, você faz um day use do parque. Nossa, muito bom saber de todos esses detalhes. E o detalhe é que meia hora antes de você chegar já no Parque Nacional, já não tem internet. Já não funciona celular, já não funciona nada. Olha que interessante. Meia hora, um pouco. Mais ou menos uma meia hora na estrada antes de chegar na entrada do parque, já não tem internet. Todo o trajeto não tem nada, não tem celular, não tem nenhum meio de comunicação. Só lá no topo, onde você fica no hotel, que tem Wi-Fi, dentro do hotel mesmo. Do lado de fora já não tem mais nada. Então, você fica praticamente incomunicável lá. Apesar de você estar nos Estados Unidos, realmente é um lugar que não tem nada de estrutura de telecom. Olha, muito bom para quem quer realmente fazer uma imersão na caminhada, na natureza. Se isola bastante. Então, algumas perguntinhas tipo trilha sonora para caminhar. Olha, ali foi só o vento. Não colocamos ninguém, nenhum de nós quatro estava com headphone, com nada disso. E como eram quatro amigos, a gente aproveitou para conversar bastante. Então, foi bem interessante nessa interação nossa. O que não pode faltar na tua mochila? A minha câmera 360, que ela faz fotos totalmente diferentes do normal e consegue ter uma perspectiva de primeira pessoa. O mais gostoso disso, além da memória, é você lembrar olhando as fotos, curtindo os momentos, revivendo os momentos. E as superações? O melhor dia de caminhada tem? Tem que ter sol, viu? Tem que ter sol, mas não calor, né? Mas tem que ter sol. E para quem vai pela primeira vez fazer uma caminhada como essa, que é um desafio, que dica você daria para a pessoa que vai fazer isso pela primeira vez? Olha, tem que estar um pouco preparada, né? Tem que pelo menos fazer um pouco de exercício, saber o que é caminhar 10, 15 quilômetros, né? Pelo menos ter feito isso algumas, pelo menos algumas vezes, né? Não basta você correr na esteira do seu prédio e achar que isso vai te dar a energia e o condicionamento físico para uma caminhada dessas, né? E qual o teu próximo passo, próximo caminho, próxima caminhada? Olha, uma coisa que eu senti falta aí nessa caminhada, né? Que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer imagens, né? Quando eu estou viajando, né? E como o Grand Canyon, ele é um parque nacional, ele não permite que você voe drones lá dentro. E eu tenho meu drone, eu levo ele para todo lado, né? Em nenhum parque, praticamente no mundo inteiro, você pode voar um drone. E eu até entendo, até me explicaram o porquê, né? Porque o drone pode cair numa área onde está isolada para você andar, para você caminhar, e você não tem como pegar ele lá e ele vai destruir um pedaço daquela natureza, né? Tem toda razão. Mas eu queria fazer, eu estou pensando em alguma caminhada que eu consiga levar aí o drone e fazer essa filmagem. Ai, ótimo. Adoro também poder registrar tudo e com o drone ficar magnífico, né? Fica lindo, né? É outra viagem, né? Tony, muito obrigada. Amei o papo. Obrigado você, André. E parabéns pelo projeto. Obrigada. E obrigada para quem nos ouviu, então. E quem quiser dar um pulinho lá no YouTube do Tony, repete o endereço para nós. Então tá, gente. Vamos lá dar uma olhadinha nas aventuras do Tony por aí. E bom caminho para todos nós. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.